Música Conversamos com o doutor Batista Júnior, advogado e presidente da OAB, subseção de Santônio Jesus. Doutor Júnior, informações dão conta de que estaria havendo insatisfação por parte do advogado Santônio Jesus no que diz respeito a morosidade na tramitação de processos junto ao juizado local. Procede essa informação? É verdade, nós estamos reunidos aqui no dia de hoje na sede da OAB em Santônio Jesus para discutir justamente essa questão da morosidade que é algo secular, vamos dizer assim, dentro do justiário e que cada dia se agrava mais. A reunião foi justamente para que a gente tratasse de assuntos especificamente dos juizados especiais. Os juizados especiais do consumidor existem há 18 anos em Santônio Jesus. Conseguimos em 2013, junto ao Tribunal de Justiça, uma titularização, ou seja, para que viesse um juiz titular e pontuamos algumas questões que estão desagradando não só os advogados, mas as partes que estão ali pleiteando os seus direitos em relação à defesa do consumidor. Estamos aqui pontuando algumas questões e foi sugerido por parte da maioria dos advogados que a gente convidasse a juíza, a doutora Iris, a titular daquele juizado, para que a gente pudesse discutir algumas questões e tentar resolver da melhor forma possível. Atrasos nas sentenças e volumes de processos têm prejudicado os advogados e por extensão aos seus clientes. Qual o posicionamento da OAB com relação a essa questão? Isso é uma questão antiga e que nós estamos também tentando resolver. Nós temos uns juizados com 18 anos de existência, com 20 mil processos, até por força de não existir nunca juiz titular. A juíza titular assumiu praticamente há 90 dias atrás. E estamos buscando, mais uma vez, medidas que juntamente com ela e a equipe dela pudesse e possa, de fato, dar uma resposta rápida à sociedade, não só aos advogados, mas toda a sociedade de São Antônio e Jesus. Além das varas de família e consumidor, quais segmentos que fazem parte desse emperramento processual? A justiça como um todo. A questão da morosidade não está apenas nos juizados. Está tanto nas varas cíveis como nas varas de famílias, que nós temos apenas um aqui, uma vara única de família. E também na vara criminal. Eu não sou criminalista, não milito naquela vara, mas tenho notícias que naquela vara apenas acontecem as audiências de réu preso, por força de prazo. Os réus soltos não acontecem normalmente a audiência. Então, esse problema da morosidade e de acúmulo de processo, falta de estrutura do judiciário, de servidor, faz com que a situação realmente cada dia mais se agrave, junto ao judiciário baiano. Começamos agora com o doutor Rodrigo Mota. Doutor Rodrigo Mota, quais são suas considerações sobre as discussões que se processaram nessa reunião? Primeiro, dar meu abraço a todos os telespectadores da TV Ságio. É um prazer estar falando para vocês. E esta reunião foi fundamental, porque todos os advogados que estavam insatisfeitos com alguma situação referente ao juizado, nos reunimos aqui na sala de reunião da OAB, Seccional de São Antônio de Jesus. E muito importante, porque assim a categoria tem força. Nós discutimos aqui sobre questões de prerrogativas, fizemos a votação e a eleição dos membros da categoria que iriam compor esta comissão de prerrogativas, e vamos levar à frente, porque o advogado, de acordo com a Constituição, é atividade fundamental para o exercício da justiça. Então, a categoria tem que se unir mais, tem que ficar forte, defender os seus interesses, as suas prerrogativas, porque é muito fácil para um cliente dizer que o advogado é ruim, mas ele esquece que por trás de tudo isso, por trás do advogado, existe um judiciário, um sistema sucateado, falta de servidores, ou algumas situações que imperam o andamento natural do processo. Então, é muito importante a prerrogativa dos advogados estarem sendo atendidas, para que flua realmente com mais naturalidade, da forma que seja melhor para os clientes e para a justiça também. Então, essa comissão tem esse caráter, tem esse objetivo. Bom, falamos agora com o doutor Sebastião Lima. Doutor Sebastião Lima, quais são suas considerações sobre as discussões que se processaram nessa reunião? Boa noite a todos. É uma honra falar com vocês aqui. E dizer que, na realidade, a reunião foi proveitosa. Vamos reunir mais outras vezes na tentativa de solucionar alguns problemas que estão existindo aqui, com referência a juiz, né? Mas, com certeza, vamos fazer a comissão, iremos até ele para tentar resolver o problema. Se não resolver o problema, teremos que ir ao Tribunal de Justiça para resolver. Porque o que não pode é ficar do jeito que está aí, principalmente com referência ao Vará e Liminar. A TV SAI já agradece e o espaço fica aberto para as suas considerações finais. Eu queria agradecer, eu quem devo agradecer sou eu e desejar muito sucesso para vocês, principalmente para o nosso amigo Márcio Carinha, que é um bom repórter. Muito obrigado. Bom, começamos agora com o doutor Renato Machado. Doutor Renato Machado, quais são as suas considerações finais sobre essa reunião? Olha só, essa reunião foi de grande valia, principalmente pelo fato de a gente perceber algumas prerrogativas dos advogados que foram violadas. Já ocorreu de muitos juízes passarem por aqui, e a OAB, juntamente com os advogados em conjunto, é uma força suficiente para a gente dialogar com o judiciário. Nós só conseguimos advogar e só conseguimos melhorar o pleito de nosso cliente se a gente tiver um diálogo com os magistrados. A gente já percebeu em alguns assuntos aqui debatidos que foram violadas algumas prerrogativas do próprio advogado, certo? E foram violados alguns interesses do próprio cliente. Então, a gente, na nossa função social de advogado, a gente tem uma função social de desenvolver, de fazer acontecer uma reunião como essa, que foi muito importante para a gente, para a partir daqui nós pensarmos, já foi comunicado aqui na reunião que vai ter um ofício para a juíza, vai ser enviado um ofício para a juíza, para convidá-la para uma reunião, certo? Conosco, para a gente poder debater e dialogar antes da própria OAB poder tomar alguma medida mais drástica ou não. Porque a categoria tem força, mediante nosso presidente, mediante toda a categoria reunida, a OAB, nós clamamos por um judiciário melhor, mais célebre, e com isso que esteja a satisfação jurisdicional. A TV SAI já agradece e o espaço fica aberto para as suas considerações finais. Muito obrigado, muito obrigado. É muito importante a mídia estar aqui divulgando isso, porque isso daqui é uma coisa importante para toda a nossa região, e a OAB tem uma função de resolver esses problemas e de melhorar a sociedade como um todo. A gente melhorando o judiciário, a gente vai estar melhorando a sociedade como um todo. Então, é somente isso, a gente não quer ter uma má relação com o judiciário de forma alguma, a gente quer ter uma boa relação e dialogar para a gente, juntamente com os magistrados, melhorar a sociedade.